Dicas importantes para você ter sucesso. Olá, tudo bem? Meu nome é Leidiane e eu estou fazendo com vocês um estudo desse livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Eu comprei também esse livro aqui da Elaine Urives. Esse canal foi criado para a gente estudar alguns livros que eu gosto bastante e eu resolvi compartilhar com vocês esse gosto que eu tenho pela leitura. É uma coisa que hoje em dia a gente não está praticando muito. A leitura de livros físicos, tem mais livros digitais, mas eu escuto audiobooks, eu leio os livros físicos que eu tenho Eu costumo ir na biblioteca. Esse aqui eu peguei na biblioteca da empresa que meu marido trabalha, é emprestado. Outro dia eu fui lá e peguei uns três livros, trouxe aqui para casa. Então, assim, desiste, gente. As bibliotecas não, acabou. A gente pode ter acesso à biblioteca e se você não tem dinheiro para investir em livros você pode estar aí nas bibliotecas e pegando. E é muito importante. Hoje eu estou lendo um pouquinho do livro, mas eu gostaria de gravar esse videozinho aqui para falar com você sobre dicas importantes para ter sucesso. Quando você começa a estudar O Poder do Subconsciente, você entende que ele é mais do que assim você materializar coisas boas. É uma filosofia de vida. Onde que você passa a viver melhor. Onde que você tem que se policiar o tempo todo para ter pensamentos positivos, palavras positivas, sentimentos positivos, né? Mas para você ter sucesso de verdade, você tem que decidir que você quer. Você quer fazer a mudança. Você quer praticar os exercícios. Existem exercícios, Leidiana? Sim, existem exercícios. E um dos primeiros exercícios é você aceitar que você é responsável por tudo que acontece na sua vida. Ah, mas não, não é não. O que aconteceu ali na minha vida foi culpa do meu marido, foi culpa da minha esposa, foi culpa da minha mãe. Não. O mais importante de tudo é você aceitar que você é responsável pelas suas escolhas. Eu gravei outro vídeo aqui sobre a laranja, a Tata aqui. Quando você vai no mercado, você escolhe as frutas, você escolhe o leite, você escolhe a bolacha, você escolhe o arroz, você escolhe o feijão. Na vida, a gente está escolhendo todo o tempo. Toda hora a gente está escolhendo. O tempo todo você está escolhendo. Então, se a sua vida não está legal é porque você fez escolhas que não eram de acordo, não foram legais as suas escolhas. Então, para você começar a ter sucesso na sua caminhada, para você ter mais tranquilidade na sua vida, para você poder respirar com mais tranquilidade, falar assim, nossa, sabe quando você fala assim, eu não aguento mais, e você está quase explodindo de tanto problema na sua cabeça? Para você ter sucesso, você tem que começar a aceitar que você é responsável. É difícil? Sim. É difícil a gente aceitar que a gente é responsável, mas a gente é. Depois que você aceitou que você é responsável, você vai buscar conhecimento. Você vai começar a estudar sobre a sua mente, para saber como a sua mente está funcionando. Como você lidar com as críticas? Como você lidar com os elogios? Como você age com a sua família? Como você fala sobre as coisas durante o dia? Como você, diante de um problema, se você foge, se você enfrenta o problema, se você tem serenidade, se você explode, se você chora muito? Como você lidar diante dos problemas? Porque o livro Segredamente Milionário fala que se você é uma pessoa nível 5, você tem um problema nível 8, esse problema é um problemão para você. Mas se você é uma pessoa nível 8, com um problema nível 5, então esse problema é pequeno. Quer dizer que não é o problema que é grande, é que talvez você que está sendo uma pessoa pequena. Como você está sendo uma pessoa pequena? Talvez o pensamento de achar que você é uma pessoa pequena. Você não é frágil, você não é pequeno, você é capaz. Então o estudo da sua mente vai te ensinar a ter pensamentos positivos, palavras positivas, afirmações positivas, acreditar no seu próprio potencial, fazer as escolhas certas, não se preocupar demasiadamente, entender que você é responsável pela sua felicidade. Então são várias coisas que vão estar envolvendo o seu dia a dia. E eu vou estar buscando aqui no canal, criar exemplos bem simples, como esse da laranja, com o ar, com o feijão. Eu gravei um vídeo sobre o feijão, quando você está escolhendo o feijão para cozinhar, para a sua família, é como se você estivesse escolhendo as pessoas que você coloca dentro da sua casa. Então você tem que ter muito cuidado na hora de escolher as pessoas que você coloca dentro da sua casa. Porque as pessoas que frequentam a sua casa, elas trazem para você uma energia, e pode ser uma energia boa ou uma energia ruim. Você vai aprender com o estudo aqui no canal, identificar essas energias, identificar se são pessoas tóxicas, quais são as pessoas tóxicas na sua vida. Você vai aprender a identificar o que te faz bem, o que não te faz bem. A gente vai estudar muita, muita coisa mesmo. Eu já tenho uns 5 anos, mais ou menos, que eu escuto os audiobooks, que eu leio os livros, e agora eu decidi estar passando esse conhecimento para vocês. Gostaria muito, muito que vocês se inscrevessem no canal, deixassem um comentário aí embaixo, e que a gente possa se ajudar. Eu não estou aqui como professora, eu estou aqui como uma aprendiz, que quero compartilhar o que eu já estudei, mas eu quero estar pondo em prática junto com vocês, tá bom? Então, para você ter sucesso, primeira coisa, aceite que você é 100% responsável pela sua vida. Depois, você vai parar de falar palavras negativas, você vai tentar parar de ter pensamentos negativos, você vai escolher muito bem as pessoas que convivem com você, você vai escolher os seus amigos, você vai escolher as palavras que você usa no seu dia a dia, e fazer as afirmações positivas. Eu sou um sucesso, eu sou feliz, eu sou capaz, eu sou próspero, eu sou inteligente, eu sou saudável, eu sou saudável, eu sou o eu sou, tá bom? Então, vou ficando por aqui, senão o vídeo fica muito grande, desde já eu super agradeço por você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com a galera, e deixem nos comentários o que você está achando do canal. Tchau, obrigada!